A Action Academia recebe hoje a mestre em fisioterapia, Gisela, que hoje está ministrando um curso de Neopilates. O que é Neopilates? Neopilates é uma nova modalidade desenvolvida por uma catarinense, se chama Amanda Brás. A técnica envolve o método Pilates, treinamento funcional e circo. Então a gente desenvolve exercícios utilizando novos equipamentos, como o slackline, a lira, o gravity, o skir, o wall e o core skate. E a finalidade dos exercícios é você ter mais controle, trabalhar a propriocepção e equilíbrio. O que diferencia o Pilates do Neopilates? Quais os resultados? O Neopilates é muito mais divertido, então a gente tem uma parte mais lúdica. Os próprios equipamentos são diversificados e são mais chamativos. Então os alunos se divertem mais praticando o Neopilates do que o Pilates. Além disso, o Neo trabalha muito mais equilíbrio e propriocepção do que o Pilates em si. Porque a gente trabalha com equipamentos que são em bases instáveis. O Pilates não tem muito essa variação de exercícios. E a Action Academia sempre saindo na frente, adquirindo novas técnicas do Pilates, o Neopilates. Isso. Eles, junto com a Amanda Brás, escolheram esse local, a Academia, que foi super receptiva por esse novo método e que está bombando em todo o Brasil. Então o Neopilates já está em 17 estados e tem mais de 200 instrutores formados. A ideia agora é as pessoas começarem a procurar mais o Neo do que o Pilates, exatamente porque é muito mais divertido a técnica. E os efeitos corporais são muito mais rápidos. Eu converso agora com a fisioterapeuta e educadora física Daniele Mayumi. O Dani, agora que a Action Academia tem o Neopilates, como que vai funcionar? A partir de que dia que as pessoas podem procurar para fazer os exercícios? Bom, o Neopilates vai funcionar junto com a modalidade de Pilates aqui na Action. A partir de hoje já podem vir, agendar um horário para conhecer e ver os horários disponíveis para estar fazendo a aula de Pilates e Neopilates. Como que é o Neopilates? É bem divertido, são exercícios bem diferentes, uma inovação bem legal, promete dar bastante resultado e prazer ao fazer exercício junto. Bem bacana. E qual é o horário de atendimento para Pilates? Nós temos horário das 6 da manhã até as 10 da noite. Só ver onde tem vaga. Quem que pode estar procurando? É assim, o Neopilates, tanto o Neopilates quanto o Pilates pode ser adaptado para qualquer nível de condicionamento ou alguém que venha com alguma limitação, lesão prévia, enfim. Ele pode ser desde a repartida habilitativa até para condicionamento físico, a nível do atleta também. Qual que é a parte mais bacana no Neopilates? São os exercícios mais divertidos, mais alegres, que dão prazer na hora de executar. É bem satisfatório para a pessoa que executa o exercício, é bem legal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.